Olá, está no ar o Jornal Terra Viva 2ª edição. Veja o que é destaque no agronegócio a partir de agora. Após paralisação iniciada parcialmente nesta segunda-feira, o governo cede pressão dos caminhoneiros e volta atrás com nova tabela dos fretes. Presidente Jair Bolsonaro dá carta branca para ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Todo o nosso governo apoia a decisão tomada nos limites dado ao ministro Tarcísio. Crise no INPE, ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles fala sobre o trabalho do Instituto e defende que o desmatamento ilegal seja analisado pelo Brasil e não por outros países. Novo registro geral de pesca deve entrar em vigor daqui a um mês, com novas exigências que deverão ser atendidas pelos pescadores. Na entrevista da semana, análise sobre o mercado de distribuição de insumos agrícolas e veterinários. E ainda, o governo federal admite que o PIB será menor este ano e anuncia bloqueio de quase um bilhão e meio de reais em gastos do orçamento. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, suspendeu agora há pouco as novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário após desagradar os caminhoneiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, mandou uma mensagem aos motoristas após uma paralisação iniciada parcialmente nesta segunda-feira. No áudio, o ministro diz que o governo também erra. A resolução foi publicada pela ANTT na última quinta-feira e entrou em vigor no sábado. Mas, segundo Tarcísio Freitas, vai ser aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros. Há uma reunião prevista para quarta-feira. Os caminhoneiros querem um valor maior do que o estabelecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. O objetivo era adequar os preços aos diferentes tipos de cargas, rotas e veículos. Mas a maior parte dos valores ficou mais baixa que a versão anterior. A tabela de frete foi criada no ano passado pelo então governo Michel Temer e foi uma das reivindicações da categoria para, por fim, a paralisação de maio. Nós temos que, mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas, né? Deve estar muito bem informado, especial por parte do GSI, que é o nosso órgão de formação que está lá, para tomarmos decisões adequadas para o futuro do Brasil. E se ele revogou a nova tabela, a decisão é dele. Todo o nosso governo apoia a decisão tomada nos limites dado ao ministro Tarcísio. Vamos ao AgriTendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar, já está aqui ao meu lado. Silmar, difícil chegar a um consenso sobre essa tabela do frete, né? Pois é, volta à novela do tabelamento dos frete, na pior hora possível. Nós temos aí um restante expressivo de soja da última safra se embarcar, se fala em cerca de 10 milhões de toneladas. E, sem contar o mais importante, que é o início da colheita aqui da safra de milha, a segunda safra, que é recorde, e o Brasil tende a exportar esse ano cerca de 40 milhões de toneladas de milho, dos quais 30 milhões ainda faltam ser embarcados. Então, estamos falando aqui de um, somando soja com milho, uns 40 milhões de toneladas, nós temos pela frente aqui. Portanto, qualquer ameaça de greve nesse momento seria terrível aqui para um assunto, para um produto tão importante aqui da pauta de exportação do país, que é o mercado de grãos. E, além da questão aqui da ameaça de greve, que pode embargar o transporte desse produto para os portos aqui, nós temos aí o problema da própria dificuldade de precificação de compra de soja e milha dos produtores pelas trades de agroindústrias. Porque, com a constante revisão de tabela, que está acontecendo de novo agora, o exportador fica sem condições de precificar, se ele pode colocar um preço no mercado futuro para a compra dessa soja ou desse milho. E isso acaba empacando os negócios todos, prejudicando os produtores aqui de todo o Brasil, que tem muita soja e milha a se negociar, ainda da safra velha, sem contar da safra nova, que tem andamento. Portanto, além disso, as trades e agroindústrias, elas dizem que a própria existência da tabela é um problema bastante sério, porque nós somos uma economia de mercado, afinal de contas, e não faz sentido esse engessamento de preços aqui. E lembro até que essa questão acaba sendo um tiro no pé para os próprios transportadores, os próprios caminhoneiros. Porque a garantia de um preço mínimo, uma tabela de frete, uma economia aberta de mercado, ela acaba atraindo mais caminhoneiros que vão concorrer com os já estabelecidos. Se contar que as próprias indústrias de três estão construindo as suas próprias frotas, justamente para contornar essa questão de ameaça de greves constantes aqui, que ocorre desde meados do ano passado. Portanto, acaba sendo um problema aqui de difícil solução para todas as partes envolvidas, inclusive para o governo, que dificilmente vai ter uma solução, uma carta na manga aqui para resolver essa questão rapidamente, que é o que está sendo prometido para quarta-feira. Vai ser bastante difícil. Pois é, obrigada Silmar. E o governo brasileiro confirmou que não vai abastecer dois navios iranianos parados na costa catarinense. A medida deve-se ao receio do Brasil em sofrer alguma represália dos Estados Unidos. O problema surge após os Estados Unidos saírem do tratado nuclear e barrarem o comércio com o Irã, aplicando sanções e multas a outros países que fizerem o mesmo. Ao menos dois cargueiros iranianos, alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, estão na costa catarinense na fila para atracar no porto de Imbituba. Um está com 66 mil toneladas de ureia. O segundo recolherá 67 mil toneladas de milho vendidas ao Irã. O problema também se estende ao Paraná. Outras duas embarcações com cargas de ureia e milho também foram impedidas de abastecer. O caso chegou a parar na Suprema Corte, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a liminar da justiça paranaense que previu o abastecimento. As empresas responsáveis pelas embarcações iranianas estão em uma espécie de lista negra dos Estados Unidos. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com o Irã. O governo americano proibiu empresas e governos estrangeiros de fazerem negócios com entidades que estão sob sanções. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está alinhado à política dos Estados Unidos de sanção econômica contra o Irã. As empresas brasileiras foram avisadas por nós desse problema e estão correndo risco nesse sentido. E o mundo está aí. Eu, particularmente, estou me aproximando cada vez mais do Trump. Foi recebido duas vezes por ele. Ele é a primeira economia do mundo, ele é o segundo mercado econômico. Uma situação delicada para produtores e exportadores brasileiros, uma vez que os iranianos são grandes importadores de milho do Brasil e estão entre os principais compradores de soja e carne bovina. A projeção para o crescimento do produto interno bruto, PIB, feita por economistas consultados pelo Banco Central, teve a primeira alta após uma sequência de 20 quedas seguidas. Segundo o boletim Focus, a estimativa de alta do PIB avançou de 0,81 para 0,82%. Já a previsão de inflação caiu de 3,82 para 3,78%. A expectativa para o dólar também recuou, de R$ 3,80 para R$ 3,75. Não houve mudança para a taxa de juros. O mercado manteve a previsão para a Selic no fim de... O mercado manteve a previsão para a Selic no fim de 2019 em 5,50% ao ano, um ponto abaixo da taxa atual. E apesar dessa projeção do boletim Focus, o governo federal admite que o PIB será menor neste ano e anunciou nesta segunda-feira um bloqueio de R$ 1,4 bilhão, R$ 440 milhões de reais em gastos do orçamento. A informação foi divulgada por meio do relatório de despesas do terceiro bimestre do ano. O presidente Jair Bolsonaro já tinha antecipado que haveria esse corte. O objetivo é atingir a meta fiscal de 2019. E a seguir, novo registro geral de pesca deve entrar em vigor daqui a um mês com novas exigências que deverão ser atendidas pelos pescadores. E ainda, crise no INPE, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala sobre o trabalho do Instituto e defende que o desmatamento ilegal seja analisado pelo Brasil e não por outros países. Em instantes, os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em leve queda de 0,1%, abrindo a semana R$ 3,74. O Ibovespa alta de 0,5%, fechando aos 103.949 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,5%, a R$ 8,94 o bushel. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, neste fim de semana, a divulgação dos dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento no Brasil. Para Bolsonaro, divulgar dados alarmantes prejudicam o país. Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, eu sei que é grande, molhação civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também, no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados. No caso, o ministro Marcos Ponte, ciência e tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados. Por quê? Pode haver algum equívoco, pode. E, nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando, a questão do Mercosul, ou até um acordo bilaterais, nos dificultam com a divulgação desses dados. Então, temos que ter responsabilidade. E, no meu entendimento, houve um percentual muito grande de desmatamento. Então, quando você pega os dados, você compara, levando-se em conta, cinco dias, que é de cinco, cinco dias, ou um prazo tem uma hora menor, e a pessoa conduz para aquele lado. Então, o que nós queremos é isso. E o chefe do INPE vai ser ouvido, sim, pelos ministros, para conversar com ele, para que isso não pode continuar acontecendo. Você pode ver, a mesma coisa que um sargento aqui, um cabo, passa para frente uma notícia sem passar pelo capitão, coronel, brigadeiro. Não está certo isso aí. Bom, e como resposta às críticas do presidente Jair Bolsonaro, o Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, divulgou no domingo um manifesto em apoio ao INPE. O documento diz o seguinte, abre aspas, críticas sem fundamento a uma instituição científica que atua há cerca de 60 anos e com amplo reconhecimento no país e no exterior, são ofensivas, inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico. Fecha aspas. E o ministro Ricardo Salles também falou sobre os dados divulgados pelo INPE. Para ele, é fundamental fornecer recursos ao desenvolvimento econômico da região. Ele disse que o desmatamento ilegal deve ser analisado pelo Brasil e não por outros países. É importante que essa questão do desmatamento ilegal seja analisada aqui no Brasil e fora também, mas sobretudo aqui, porque a floresta pertence ao Brasil, seja encarada de maneira madura, firme, entendendo que é preciso realmente dar um dinamismo econômico àquela região. Reconhecer que as pessoas que lá estão têm que ter uma atividade, atividade que lhes proporcione renda, qualidade de vida, oportunidade. E para isso, o desenvolvimento sustentável, saber, de um lado, ter a utilização da floresta, mas fazer sempre de maneira responsável e sustentável, para que aquilo continue sendo um grande patrimônio do Brasil. O novo registro geral de pesca está pronto e deve começar daqui a 30 dias. Ainda será publicada uma instrução normativa com as exigências que deverão ser atendidas pelos pescadores. O registro anterior continha irregularidades e foi suspenso, atendendo a recomendação da Controladoria Geral da União. Além de recadastrar os pescadores, o novo registro geral de pesca vai permitir a inclusão dos profissionais que pescam com protocolo desde 2015, quando o sistema foi suspenso. O cadastro é necessário para que o pescador tenha acesso à carteira de pesca e a benefícios como o seguro defeso. É importante que os trabalhadores da atividade se organizem desde já para apresentarem toda a documentação. E os próximos dias serão chuvosos nas regiões produtoras de trigo do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar os detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil. A semana começou com tempo instável no sul do Brasil por conta da passagem de uma frente fria. E o que tem sido destaque até o momento é a ventania rajada de até 86 km por hora em áreas do Rio Grande do Sul. Para terça-feira, essa frente fria ainda deve atuar e provoca mudanças no tempo. A expectativa, aliás, é de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia, principalmente nas áreas mais escuras do Rio Grande do Sul. Mas essa chuva também deve avançar em áreas mais ao norte do estado e também em algumas áreas de Santa Catarina até o sudoeste do Paraná. Atenção! O tempo firme ainda predomina. Pelo menos em grande parte do Brasil, a massa de ar seco ainda atua. Terça-feira de sol entre poucas nuvens. Agora no norte, também em áreas mais costeiras do nordeste, até algumas áreas aqui do sudeste, tem previsão de chuva. Mas serão pancadas bem rápidas, intercaladas com períodos de sol. Isso por conta das instabilidades no alto da atmosfera, além dos ventos úmidos que sofram do mar contra a costa. Com relação às temperaturas, a mínima fica na casa dos 21 graus em Cuiabá, 11 graus em Curitiba. No período da tarde, calor intenso em áreas mais ao norte do Brasil, também em áreas do centro-oeste, mas a temperatura não sobe muito no sul e no sudeste. Máxima de apenas 23 graus em Porto Alegre. No período da tarde, para os próximos dias, ainda tem muita chuva prevista, principalmente para áreas produtoras de trigo no Rio Grande do Sul. Os produtores devem enfrentar dificuldades por conta dos dias consecutivos de muita nebulosidade e chuva. Em algumas áreas do estado gaúcho, os acumulados devem variar entre 60 e até 100 milímetros. E no próximo bloco, a entrevista da semana. O presidente executivo da Andave faz uma análise sobre o mercado da distribuição de insumos agrícolas e veterinários. É ao vivo daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago recuou 2,1% a US$ 4,26 o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, alta de 0,8%. A cotação da rouba do boi no mercado físico fechou estável nas três praças pesquisadas. Vamos agora à entrevista da semana. E o entrevistado de hoje é Henrique Mazottini, presidente executivo da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, Andave. Sr. Henrique, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Eu que agradeço. Bom, nosso destaque de hoje é mercado de insumos, né? Tanto agrícolas quanto veterinários, também o congresso que vai acontecer em agosto. E para a gente começar, eu queria fazer um cenário, né? A gente traçar como está o cenário da distribuição esse ano. A gente já teve aí seis meses, o ano está desafiador para muitos setores. Eu creio que para o setor de insumos também não está diferente, né? Não, não está diferente não, porque o agricultor também sentiu todo esse problema de reforma da previdência, variação do dólar, o problema da China que envolveu as commodities, os próprios preços das commodities. Então, esse primeiro semestre também teve um comportamento bastante tranquilo. Nós, nesse primeiro semestre, nós estamos 30% abaixo de igual período no ano passado. Mas nós estamos tranquilos porque a partir de agosto, com certeza, o agricultor já deverá procurar os nossos distribuidores, os quais estão preparados para abastecê-los e atendê-los da melhor forma possível. Tá certo. Bom, a ANDAV representa as principais empresas da distribuição de insumos e vocês, em primeira mão, aqui a gente pode fazer um levantamento e divulgar um pouco da pesquisa que vai ser divulgada em agosto no Congresso. E a questão do faturamento, a questão de geração de empregos é um grande destaque também da pesquisa esse ano, né? Sem dúvida. Um dos destaques da nossa pesquisa foi a intenção de desenvolvimento dos nossos associados e que o que demonstra que até o final desse ano nós temos aí uma previsão de geração de mais de 4 mil empregos diretos. É um setor que movimentou agora na última safra algo em torno de 52 bilhões de reais, dos quais 36 bilhões foi dentro dos nossos associados. Portanto, um volume bastante expressivo que demonstra a capilaridade dos nossos associados em todo o Brasil. Um ponto importante também que eu acho da pesquisa é a questão da preocupação com a sustentabilidade, né? Também. A gente sabe aí que o setor, o agronegócio, ele é um dos setores que prezam muito também pela logística reversa das embalagens. Tudo isso está ligado também à distribuição. O que a pesquisa traz nesse sentido? A pesquisa traz informações bastante importantes que os nossos associados estão bastante ligados com os problemas sociais, desenvolvemos campanhas. Como você falou, das embalagens vazias hoje, nós temos uma rede de unidades que recebem favorecendo o meio ambiente e trabalhando junto com o produtor rural. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então do Congresso, né? Essa pesquisa vai ser divulgada durante o Congresso, que traz também algumas novidades. o Educandave, o Andave Talks, as mulheres da distribuição. Comenta um pouquinho quem for participar, quais os dias. É bastante importante que no primeiro dia nós teremos o segundo encontro das mulheres da distribuição, as mulheres crescendo muito na sucessão, na gestão dos distribuidores associados. Teremos também uma palestra interessante sobre o andamento da política com o agronegócio, os impactos da nova política. No segundo dia teremos a Andave Talks, que é um evento sucessivo, dinâmico, interativo, que vai provocar os distribuidores a entender um pouco mais de consolidação, fundos de investimento, acesso ao crédito, governança, compliance, enfim, temas inerentes ao nosso negócio do dia a dia. E o evento será agora em agosto no Transamérica, né? Os dias... Nos dias 12 a 14 de agosto, aqui no Transamérica, em São Paulo, para o qual convidamos todos os distribuidores amigos a comparecerem, porque é um evento bastante importante e representativo no cenário nacional. E qual a expectativa em termos de público, de expositores? Olha, nós estamos lá com mais de 70 expositores, o que demonstra o interesse do setor do agronegócio no evento. E a participação está crescendo dia a dia, então nós teremos lá um público bastante importante e representantes dos diversos estados brasileiros. A gente vê hoje, né, doutor Henrique, o agronegócio cada vez mais tecnificado, né? A questão de toda a digitalização dos processos, né? E um dos destaques também é o distribuidor 4.0. Destaca nessa questão também? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande tema do nosso congresso, o distribuidor 4.0, porque nós entendemos que ele tem que estar ligado às novas tecnologias que estão chegando, aos processos de digitalização, de inteligência artificial, enfim, todas as ferramentas necessárias para uma boa gestão do negócio. Tá certo, então. Fica feito o convite ao congresso da Andave. Muito obrigada por participar com a gente no Jornal Terra Viva mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e também no novo aplicativo do canal Terra Viva, disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.